Música Abra os seus bíblios no livro de Apocalipse, capítulo 14 E o verso 7 Apocalipse, capítulo 14 E o verso 7 Apocalipse, capítulo 14 E o verso 7 Acharam? Amém, vamos ver então Diz assim O que diz o verso aí? E dizendo com grande voz Temer a Deus e dar o que? Glória Porque vinda é a hora do seu juízo E adorar aquele que fez o céu E a terra e o mar E o que mais? E as portas das asas Ok? Então a nossa mensagem de hoje Tem como título de O controle é de Deus Nós sabemos, irmãos Que nós estamos vivendo Na reta final da história desse mundo E como eu acabei de falar ainda há pouco As profecias estão apontando Para um grande evento Que vai acontecer aqui na face da terra Que é o que? Que é a volta de Jesus E por que as pessoas Hoje estão criando Muita expectativa no mundo hoje As pessoas estão criando Muita expectativa De um mundo melhor Não é isso? De paz De enriquecimento De prazer Senão as pessoas estão criando Uma expectativa muito grande Nós sabemos, irmãos Que mais nem tudo Ao nosso redor É festa Sempre existe um medo das pessoas Sempre as pessoas Têm esse medo Tem gente que Ele está disposta A pagar milhões Para sair do planeta Não é verdade? Tem pessoas que Por ter condições Ele está disposta A pagar milhões Para poder fugir Dos fatos Que estão acontecendo Diante dos nossos olhos Só que nós Não temos como fugir Ou encaremos a realidade Ou nos entregaremos Logo ao satanás Mas vamos entregar Para Deus É a melhor opção Que nós devemos fazer E outros buscam A felicidade E mesmo assim Não é plenamente feliz O ser humano Ele está sempre buscando Algo para poder Satisfazer o seu ego Vocês podem ver aí As pessoas que têm Que são ricos Milionários Quanto mais eles têm Mais eles querem Mais eles querem Por quê? Porque o amor deles Está na riqueza Então entra nos seus corações A ganância E essa ganância Também vai levar Muitos que se dizem Filhos de Deus Para a perdição Porque muitas vezes Não estão dananciosos Pelo ouro Mas estão dananciosos Pelos prazeres do mundo Então o ser humano Está sempre em busca E aonde ele deveria buscar mais Ele não está buscando Que é o quê? Que é a presença de Deus Nas nossas vidas Então eles preferem buscar Coisas Aonde não deveriam Em outras palavras Buscar água em outra fonte Aonde não deveriam buscar E quando bebe Água dessa fonte Vai lhe trazer Indigestão Estomacal Espiritualmente Fala Então o ser humano Ele quer ser Buscar a felicidade Mas tem alguns também Que dizem Deus se esqueceu de nós Ele nunca existiu Tem pessoas que falam isso Deus ele nunca existiu Porque se Deus Alguns falam assim Se Deus existisse Por que há tanta maldade? Por que há tanta violência? Mas nós temos que aprender Irmãos Que quando o pecado Mudou no mundo Ele mexeu com a raça humana A criação de Deus Mexeu também com o universo Tudo Mexeu na face da terra Então nós vivemos Em períodos difíceis Na nossa vida Em que o pecado Ele se multiplicou E continua se multiplicando Cada vez mais Diante de nós Então nós só temos Uma escolha a fazer Sempre acreditar De que Deus Ele está no controle Da nossa vida Então se hoje Nós estamos aqui É porque Deus Assim permitiu Se nós Fossemos agora Parar aqui E cada um Montar com a experiência Que teve nessa semana Eu acredito Que nós iremos ter Uma experiência De que Deus Nos livrou de alguma coisa De que Deus Esteve no controle Do que eu iria fazer E mais E mais O pecado Ele consegue A vez de me cegar Que sou Que digo Ser filho de Deus Se eles estão Por quê? Porque enquanto eu tiver No meu coração O eu Esse eu Que nós devemos É Matar ele Todo dia Às vezes eu Deixo que o velho homem Ou o velho Adão Como for a palavra de Deus Ressuscite dentro de mim Isso não deva acontecer Nossas vidas Porque enquanto nós Descemos Nas águas Batimais Simbolicamente Nós sepultamos o quê? O velho O velho homem Ou a velha natureza E ali ressurgiu o quê? Uma nova criatura Então a palavra de Deus Ela tem que se incluir Na minha vida Eu A Bíblia mesmo me orienta Nos orienta aliás Que aquele que está em Cristo Ele é o quê? Uma nova Uma nova criatura As coisas velhas Se passaram E eis que tudo Se fez novo Então Esse deve ser É A nossa Nosso lema Mas tem pessoas Que fazem a pergunta Onde estava Deus Quando isso aconteceu? Onde estava Deus hoje Porque permitiu Que isso aconteceu? Entendemos o seguinte A palavra de Deus Nos diz Lá no livro de Romanos Que todas as coisas Contribui para o bem Daqueles que amam a Deus Se de repente Você ia sair de casa Pegou Seu carro Ele não pegou Porque lá na frente Deus já saberia O que iria acontecer Se de repente Você Iria sair De carro E você passou mal Assim como eu Sexta-feira passada Passei mal Bastante mal Deus tem um porquê Nós não sabemos Não sabemos o caminho Que nós iremos Procorrer nesse dia Mas Deus sabe Então entendemos o seguinte Deus Ele está no controle Eu tenho que entender isso Deus está no controle Da minha vida Nada acontece Por acaso Se o que nós estamos vendo Casarmos Dá-nos em casamento Não estava nem Para Deus Não é verdade Está diferente hoje Não está diferente hoje não As pessoas Estão preocupadas Em se alimentarem Estão preocupadas Com os prazeres da carne E deixam Deus de lado Só recorre a Deus Quando A corda está no pescoço Quando está passando Por uma provação Muito dura E Deus e nós Ele está no seu trono Contemporando Todos os moradores da terra Deus está no seu trono Contemporando Todos nós Que estamos aqui nessa noite Então nós temos Que entender isso Será que existe motivo Para nós olharmos Angustiado Para o futuro Como eu falei Nós não devemos Ficar angustiados Com o que vai acontecer Lá na frente Com as notícias ruins Que nós ouvimos Porque o mundo Só prega Sem medo De derrota De graça Não é isso? Só prega Porque violência Só prega A maldade Só prega Porque coisas Que nossos ouvidos Não gostariam De ouvir Mas nós Temos um Deus Nós temos um Deus Que cuida de nós Nós temos um Deus Que está no controle Da nossa vida E Ele vai nos guiar Sempre no caminho certo Assim como Ele fez No passado No período de Moisés Que guiou o seu povo No deserto E nada lhe faltou Da mesma forma também Em nome de Deus Ele vai Nos conduzir Até a dança celestial Basta o querer Basta o relançado As mãos de Deus Mas hoje nós vemos O que? Pessoas que se Propeça a ser cristão Ele não sabe Por que mais Se ele quer ser cristão Quer ser mundano Isso é muito triste Irmãos Líderes mesmo A ver com as pessoas Não gostam Quando a gente fala Mas é realidade É verdade As pessoas Querem viver Um duplo sentido Quer ser cristão E quer ser mundano Ao mesmo tempo Quer agradar o amigo Em vez de agradar a Deus Ou a vez Quer agradar a esposa Quer agradar o esposo Mas não quer agradar a Deus Se Jesus me orienta Aquele que não deixar Pai e mãe Por amor a mim Não ganhará a vida Então irmãos Nós estamos vivendo Nos momentos De nada De decisões E eu tenho que tomar A minha decisão Eu não vou poder Tomar a decisão Com você Não vou poder tomar A decisão Com o Líderes Eu tenho que tomar A minha decisão Eu tenho que juntar A minha família E tomar a decisão Então às vezes As pessoas Aí dão esses passos Errados E querem culpar A Deus Deus não tem culpa De nada Deus não tem culpa Da minha Mazé espiritual Deus não tem culpa Se hoje estou aqui Na igreja Bonitinho Lá fora Estou me comportando Como mundano Fazendo parte Também das rodas Espanhecedoras Aí quando eu clamo A Deus E oro a Deus E Deus fala comigo Você tem que se converter Como ele disse Para Nicodemus Nicodemus Tudo isso Que você tem De conhecimento Não vale garantir A eternidade Você tem que nascer De novo Você tem que nascer Da água E do Espírito Então irmãos Nós temos também Muitas das vezes De novo Nascer da água E do Espírito Como assim Toda vez que você orar Você pede a Deus Para lhe batizar Com os filhos santos De Deus O que quer dizer isso? Para transformar A sua vida Para te purificar Para te livrar Dos mares deste mundo Porque o inimigo Esse é o trabalho dele Ele não está satisfeito Com nenhum de nós O que ele puder fazer Para destruir Ele vai fazer Porque esse é o trabalho Ele iria o que? Matar Roubar E destruir Esse é o seu trabalho Mas infelizmente Tem muitos Que deixam ser usados É o satanás Tem muitos Que deixam ser usados Pelo inimigo Abra a sua boca Era melhor A gente ficar Até quieta Entendimento Então nós temos Que tomar Muito cuidado Com isso Porque Se nós acreditamos Que Deus está Com o doutor Então vamos continuar Caminho firme Nos caminhos Senhor E não vamos Retroceder De maneira Nenhuma Será que Vai existir Esse motivo Para me ficar Preocupado O que vai acontecer Lá na frente Irmãos O que eu falei Nós temos Que estar Preocupados Se nós vamos Estar lá Na eternidade Com o Senhor Você sabe Qual foi o conceito Que Deus deu Para nós Ser perfeito E ande na minha presença E onde é que Nós está agora No céu Com o Senhor Deus então Ele está no controle Deus continua No controle Das coisas Podem Tentarem Tirar Deus Da sua existência Mas Ele tem as rédeas Do mundo Nas mãos Você nunca Está sozinho Deus está contigo Não é isso? Talvez Nós podemos Estar passando Por momentos Difícils Na nossa vida De perdas De rejeição Mas Em Brasileira Você pode fazer A pergunta Onde é que está Deus? Não se sinta só Que muitas das vezes Está acontecendo algo Que talvez seja ruim Para você Mas Deus pode Estar te dando Livramento Sabem disso? Deus pode Estar te dando Livramento Deus pode Estar te dando Uma bênção Nós não oramos A Deus Então Vamos ter paciência De esperar No Senhor Vamos ter paciência E as vezes Eu não tenho paciência Eu sou Apavorado Eu sou inquieto Eu não tenho Essa paciência De acordar O Senhor E por que Que nós oramos? Acredito que Todos nós Aqui como cristãos Oremos Em família Então irmão Nós temos Que ter paciência Nós oramos A Deus Nós temos Que ter paciência Porque Deus Ele vai sempre Mover Recursos Para te socorrer Não é isso Que a Bíblia Nos diz No Salmo 91 Que Deus Dar a ordem A seus anjos Para vir Em nosso socorro Porque nós Somos filhos Dele E a Bíblia Mesmo nos diz Que Deus Considera Como o que? A menina Dos olhos De Deus Pode estar Doente Pode estar Frato Na fé Pode estar Todo desmodelado Mas eu Sou a menina Dos olhos De Deus A igreja Ela é Menina Dos olhos De Deus Pode se levantar Reis Rainhas Pode se levantar Um inferno Contra O povo de Deus Mas quem que eleja Por nós É Deus Porque a Bíblia Sempre nos orienta Que as portas Do inferno Não prevalecerão Contra ela Porque se eu Estou guerreando Se alguém Está guerreando Com você Ele não está Guerreando com você Ele está Guerreando com Deus Ele está comprando Uma briga Com Deus Então nós devemos Olhar Para esse ponto E ver De que Deus Ele está Com nojo Então nós vamos Ter paciência Vamos aguardar O Senhor Não vamos Nos apavorar Ficarmos inquietos Pois Deus Ele continua No controle De tudo Não é verdade? O trono Ainda é dele Ele não deixou O seu trono Ele não deixou O seu trono Se usurpado De maneira nenhuma Embora você Quisesse Mas o trono Pertence a Deus E a terra Pertence a Ele É que nós temos Que crer nisso Embora o inimigo Tenha feito de tudo Para salvar A soberania divina Tentou fazer com Jó Quase levou a loucura Tirou os seus filhos A saúde Os bens materiais Ficou só Coberto por uma sala Na cabeça aos pés Por trás de tudo isso Estava o inimigo Trazendo dor Sofrimento E morte Mas mesmo assim Jó disse Eu sei Quem tem o Cristo E Deus está No controle Da sua vida Então irmãos Se hoje Estamos passando Por lutas Por Amorrecimentos Por tristezas Lá Nem se compara O que Deus Está preparando Para cada um de nós E por que Eu vou desviar Os caminhos do Senhor Por que Está chegando a hora De nós sermos fortes O que foi que Deus Disse para Josué Josué Ser forte Corajoso Nós temos que ter Coragem Nós temos que ter Coragem E as vezes As pessoas Se acovar Larga um Deus É preferível Largar Sair Da guerra É preferível É preferível Abandonar Eu estou sendo Covarde De Deus Não posso Fazer isso Uma vez Eu levei Um tapa sem mão De uma jovem Minha filha Nós estávamos Lá E eu Falei um negócio Para ela Que As dificuldades Que eu estava Passando Eu falei Para ela Que eu não queria Mais pegar Que estava Abandonando Tudo Ela virou Para mim E falou Assim Peste Só nas palavras O senhor Vai deixar O dom Que Deus lhe deu Viu Por causa Dos outros Foi o que ele Falou por ela Foi Deus Então as vezes As pessoas Preferem sair Eu não vou mais Eu vou ficar aqui Você vai perder É isso que o inimigo Quer Eu conheço Um amigo Ele hoje Descansa Do senhor Ele passou Por um momento Não difícil Na sua vida De separação De traição De tudo Ele ficou Com sua filha Irmãos Ele entrou Numa depressão Tão grande Que ele não Comia Não vivia E ele e sua filha Ficaram Tancados De casa Certo Do senhor Líder De igreja E um dia Ele acordou E falou Para a filha Filha O que nós estamos Fazendo Nós estamos Do Deus Não vamos fazer Se o inimigo Está derrubando A gente Vamos erguer Nossa cabeça Vamos limpar Nossa casa E vamos caminhar Para o senhor E foi isso que ele fez Entende Foi isso que ele fez Reagir E Deus Foi ajudando ele E ela também Isso que Deus Quer Que nós reagimos Que nós nos movemos Não ficamos parados De maneira nenhuma Então nós temos Que entender Que Deus Está no controle Por que? Porque nós sabemos Irmãs Que o mundo Ele está tomando Conta das pessoas O que é o resultado Diz As pessoas Se tornam vazias Angustiadas O que nós vemos Por aí O inimigo Ele tenta Aos homens A criarem Seu próprio Modo de viver Não é assim Ele tenta Que as pessoas Criam O seu próprio Modo de viver Eu sou assim Eu faço assim Então eu vou dirigir A vida Quem manda sou eu Ele não precisa De conselho De ninguém Não é verdade? Ninguém nasceu Para ser ilha Nós temos que ouvir Os outros conselhos Mais odiáveis Mas ele confunde As coisas Do coração Do ser humano E também confunde As coisas Do coração Daqueles que dizem Eles estão Quando eles estão Firmes com o Senhor Sem perceber Irmãos As pessoas Eles passam Adorar a si próprio O que é isso? Sem querer Com essa atitude As pessoas Passam a adorar A si próprio Beleza, né? Modo Tem pessoas Tudo bem É o direito É o direito Que as pessoas Tenham Tem pessoas Que gastam Quase milhões Com belezas Estéticas Com cirurgias Plásticas Não estão satisfeitos Com aquilo Que Deus Criou E o que acontece Doenças Depressões Porque um dia Aquilo passa Um dia Aquilo passa Esse dia Eu estava vendo Uma foto Minha De 19 anos Quando eu fui militar De 19 anos Magrinho Mais ou menos, né? E hoje 58 anos de idade Pressão alta Dor de cabeça Constante Para fazer Alguma coisa Uma dificuldade Muito grande Passa Daí Passa Fui militar Fui segurança Praticava Defesas pessoais Dava salto Com o bairro Se eu fizer isso A Roberta Contou Entende, irmão? Passa E eu Às vezes Quero adorar A mim mesmo Nós temos que adorar A Deus Temer a Deus E dar a glória Porque é chegada A hora De ser um juízo É E a pessoa Começa a adorar A sua própria religião As suas formas Tem pessoas Que não querem Obedecer a Deus Preferem obedecer A unida Dar ouvidos ao líder As filosofias Eu vi um livro Não vou dizer quem é Um pastor De uma igreja Eu gostei De que falou Agora Olha só Eu tenho Trinta e quatro De glórias Sou formado Nisso 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 Mas se para mim Não serve nada Isso é isso O que me serve É isso aqui Palavra de Deus E a eternidade Para o Senhor Isso aqui é só Enquanto ver a vida Para me servir Isso aqui É minha garantia Para a eternidade A garantia É Deus A garantia É Jesus E nós temos Que entender isso Então nós temos Que abrir Os nossos olhos E as pessoas Distorcem A verdadeira Ação Que está escrito Aqui Que nós lemos Apocalipse Nesse patrão Para a geral Mas Deus Deus não passa De uma energia Que as pessoas Precam Para as pessoas Deus é apenas Uma energia Que está dentro De você Você pode Canalizar E nós irmãos, ele é pobre se nós crermos irmãos se nós acreditarmos vocês vão ver o que Deus ele é capaz de fazer ai daquele que mexer nos filhos de Deus Deus irmãos ele está no controle de tudo e um dia ele vai requerer, ele vai pisar a serpente ele vai, seu filho vai vir para poder buscar a sua igreja e aqueles que estiverem preparados, que ficaram firmes, eles vão ter oportunidade de entrar nos portais da nova Jerusalém e nós temos que entender isso irmãos nós temos que acreditar nisso é, você pode adorar a Deus irmãos, as pessoas dizem você pode adorar a Deus do jeito que você quiser não é assim alguns dizem não precisa levar levar tão a sério a sua fé irmãos, nós temos que levar a sério a nossa fé nós temos que levar a sério aquilo que nós acreditamos porque Deus, de Deus não se zomba de Deus não se brinca ou eu sou cristão ou não sou nada então nós temos que entender isso parar, as vezes de de muito mimimi de muito jardim de infância nós temos que ser retos, íntegros diante de Deus, ter e caminhar com o Senhor e se preparar para a eternidade porque o tempo está curto a vida é curta e Jesus ele está voltando está se preparando as duas vezes se preparando para se unir os protestantes constatados estão aí diante de nossos olhos se unificando e nós vamos vamos também junto com eles também o que nós vamos fazer se eu estudei tanto e não serviu para nada então nós temos que estar preparados irmãos para isso também mas o tempo irmãos do inimigo ele já entrou em contagem regressiva diante de Deus o tempo do inimigo ele já entrou em contagem regressiva a hora do juízo irmãos já começou quando começou em 1844 quando começou o juízo investigativo a volta de Cristo vai por fim a história de pecado e rebeldia desse mundo Deus e irmãos recuperarão o controle definitivo do universo e estará no controle de tudo para sempre eu quero ler com vocês aqui para a gente concluir Daniel capítulo 12 Daniel capítulo 12 acharam Daniel capítulo 12 e gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse verso que nós vamos ver aqui Daniel capítulo 12 e o verso 1 e o verso 1 Daniel capítulo 12 e o verso 1 acharam? então ele diz assim preste atenção preste atenção e naquele tempo e naquele tempo se levantará quem? Miguel Miguel é quem? Jesus né? o grande príncipe que se levanta se levanta pelos filhos do teu povo e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo mas naquele tempo librar-se-á o teu povo o último verso preste parte de tanta atenção dessa frase librar-se-á o teu povo todo o que? todo aquele que se achar escrito no livro irmãos os nossos nomes estão escritos no livro da vida ele só sairá de lá se eu quiser como isso enquanto estiver firme com o Senhor enquanto estiver caminhando com Deus o meu nome vai permanecer escrito no livro da vida mas o dia que me revelar contra Deus abandonar a Deus ou quiser mais Deus eu mesmo vou usar as palavras que vos é esse isso é o meu nome do livro da vida e quando passar todos os casos e se o nome não estiver lá no livro da vida automaticamente você já está condenado por Deus são lutas são aflições mas vamos manter o nosso nome escrito no livro da vida para quando passar o nosso nome lá no céu Deus vai olhar o livro da vida estará escrito em Moés amém está escrito em Adriano Fábio Cesarinho Gisela todos nós aqui estaremos está escrito lá então você vai ser aprovado por Deus mas a Bíblia diz que não foram o nome não foram achados escritos no livro da vida como é que vão ter parte na eternidade deixa eu falar uma coisa para vocês o inimigo ele não quer que você vá da eternidade com Deus sabe por quê? porque ele veio de lá porque ele foi um rebelde e é um rebelde então como eu disse para vocês ele vai fazer de tudo para poder atrapalhar a sua vida espiritual mas coloque no seu coração nessa noite ou melhor dizendo coloque nos nossos corações de que Deus irmão ele está no controle de que Deus ele está no controle nenhum mal entrará na sua tenda da Bíblia e a Bíblia diz ainda que o ano e pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estarás comigo vou contar para vocês me perdoem eu passei um pouquinho mas vou contar essa experiência passou aqui do meu coração eu e meus companheiros passamos num momento difícil quando eu trabalhava no hospital lá na portaria o comando do morro subiu e nesse dia quem estava na supervisão ia uma noite e eles falavam nós queríamos conversar com o responsável da segurança eles me chamaram vamos e eles fizeram um sifre em volta da gente o responsável deles que veio conversar comigo estava na sua cintura cheia de granada com duas aves e uma pistola rodando na minha direção quando eu olhei assim o colega do meu lado os outros do meu lado e eles contando o fuzil para a gente dizer as seguintes palavras segundo eles nós vamos matar vocês por causa disso eu deixei de falar eu deixei de falar quando ele terminou os colegas que ficaram a princípio todos se juntaram ali e disser se tiver que morrer vai morrer todos nós juntos aqui agora eu falei não fica tranquilo que Deus está no controle eu falei assim e ele disse eles falaram o camarada o barro pela boca dos outros drogados e eu olhava assim e eu deixei de falar quando ele terminou esse falafo e agora eu posso falar aí eu falei aquilo que Deus pediu que eu falasse quando eu terminei eles olhavam o outro vamos embora porque aqui não é o nosso lugar você vai mandar para Deus ou você vai dar vez a Satanás para que Deus possa nos abençoar e que nós possamos permanecer firmes até o dia da bota de Jesus e que Deus te abençoar e que Deus te abençoar